Separei uma lista bem top pra vocês, esses filmes de ação vocês tem que assistir no catálogo da Netflix Fala cinéfilos, bem vindo ao canal Eraflix, eu sou o Johnny Hoje eu estou aqui com mais indicações pra vocês, agora com uma lista bem top pra você estar assistindo no catálogo da Netflix Não se esqueça de estar se inscrevendo aqui no canal pra ajudar o canal a chegar em 500 inscritos Então, sem muita enrolação, vamos pro nosso primeiro filme da lista O primeiro filme é Agente Oculto Esse filme é que particularmente eu gostei muito de assistir, por isso botei ele aqui em primeiro pra vocês Um dos melhores mercenários da CIA que ninguém sabe a sua real identidade Ele embarca pela Europa para resgatar o seu contratante e a sua família Porém, o mercenário acaba descobrindo segredos bem sujos da CIA Agora, muita gente quer ver ele morto Esse filme aqui é um filme bem top que está disponível aí pra vocês no catálogo da Netflix Acabei assistindo ele e gostei bastante, espero que vocês também gostem da indicação aqui Se você é um cinéfilo e está gostando desse conteúdo, não se esqueça de estar deixando aí o seu like Em segundo lugar, vou estar deixando aqui pra vocês o filme Linha de Frente Esse filme aqui também é um filme bem top O ex-agente do departamento do narcotráfico decide sair de cena com a sua filha Para tentar sair do seu passado conturbado, no entanto, a vida dele vira de cabeça para baixo Quando ele descobre o submundo das drogas A violência assombra a pequena cidade agora onde ele vive Logo, um chefão do tráfico de metafetamina coloca ele e sua filha em perigo Forçando o ex-agente a voltar à ativa para salvar a sua filha e a sua pequena cidade Esse aqui também é um filme bem top que está disponível pra vocês aí no catálogo Se você quiser aprender a desenhar, vou estar deixando aqui na descrição pra vocês O link do curso Desenhando Animes aí do Peter George O link está aqui na descrição O terceiro filme aqui da nossa lista é O Assassino, o primeiro alvo Devastado pela morte da sua noiva diante de seus olhos em um atentado terrorista Mitchell dedica-se vingança ao que chama a tensão da CIA Ele é convocado, o descontrolado rapaz é convocado para um rígido treinamento veterano militar da CIA Que prepara assassinos secretos internacionais Ele tem várias lembranças de sua noiva e também tem o seu psicológico abalado Esse aqui também é um filme aí que eu super indico pra vocês Que procurem aí no catálogo da Netflix que vale muito a pena Deixa aí o seu comentário se você já assistiu algum filme da lista Ou você tem algum filme pra indicar aqui no canal Em quarto lugar eu vou estar indicando pra vocês aí O Homem de Toronto Esse aqui também é um filme bem legal e um pouquinho engraçado Você vai se divertir bastante assistindo esse aqui O Homem de Toronto conta a história do assassino mais mortal do mundo Ele é um psicopata que mata as pessoas e corta elas em picadinhos Então o cara atrapalhado foi confundido com o Homem de Toronto E acabou fingindo ser ele para não ser morto Só que ele acaba conhecendo de verdade o homem mais perigoso do mundo Agora o atrapalhado novaiorquino vai ter que completar a missão que ele iniciou Esse aqui é um filme bem legal aí pra você estar assistindo no catálogo da Netflix Que vale a pena também Nosso quinto e último filme da lista é Um dia difícil Após o velório da sua mãe O detetive acaba atropelando um homem Desesperado por ter atropelado Ele acaba escondendo o corpo do homem dentro do caixão Só que ele acaba sendo chantageado por alguém desconhecido Que acaba fazendo uma ligação para ele A partir dessa ligação ele enfrenta uma série de acontecimentos Que afetam aí a sua vida Esse aqui também é um filme que está disponível aí no catálogo Um filme que você não vai se arrepender Pegue o controle, procure ele no catálogo Que vale muito a pena Essas aqui foram as indicações da semana Que eu selecionei aí pra vocês Espero que vocês tenham gostado e tenham curtido bastante Não se esqueça de estar se inscrevendo aqui no canal E também estar deixando aquele like Fique ligado aí no nosso canal Pra você receber mais dicas de filme durante a semana Obrigado por ficar com a gente até aqui A gente vai ficando por aqui E até a próxima